Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo de Fortnite E nesse vídeo então, né, mostrando como que você resolve um estágio da tarefa lendária dessa semana Para você interagir com uma rádio comunitária Lembrando que eu vou estar postando vídeos, né, das tarefas mais complicadas Se bem que essa aqui não é tão difícil assim Olhem só, eu já estou aqui na Costa Convicta E vocês podem encontrar uma rádio comunitária nesse local, tá? Que fica aqui, ó, do lado aqui dessa piscina aqui na beira do mar, tá? É só vocês virem aqui que do lado vai ter essa rádio para você interagir Mas o melhor local para você fazer a missão com certeza é aqui em Via do Varejo Porque eu encontrei sete rádios para você estar interagindo Olhem só, uma delas fica aqui na frente da Casa Azul Ó, é bem de boa de você encontrar Logo aqui na frente do lado dessa outra casa vai ter aqui, mano, a segunda rádio comunitária Do lado da Casa Amarela vai ter, né, outra rádio para você interagir Na frente aqui dessa casa, né, que é a famosa casinha de cachorro Vai ter aqui, mano, a quarta rádio da cidade Olhem só, vindo aqui para o meio, onde tem o estacionamento Vai ter a quinta rádio, né, para você interagir também Mas aqui para o canto, onde tem essa parada aqui, do lado aqui desse pinheiro Vai ter outra rádio E a última rádio da cidade que eu encontrei Fica aqui, ó, do lado aqui dessa parada bem alta Vai ter, então, essa rádio comunitária Então eu encontrei, né, uma rádio na Costa Convicta E mais essas sete rádios aqui em Via do Varejo, né Que já é muito mais do que o suficiente para você completar a missão Eu acho, né, que tem outros locais que tem rádios para você fazer também Mas, enfim, é só você cair em Via do Varejo Que não tem mistério Você completa, né, o desafio muito rápido, tá? Então é isso, mano, se você gostou do vídeo E de alguma forma te ajudou Deixa o like aí porque me ajuda muito E se você quiser me apoiar na loja colocando o código Vagabito Eu ia ficar muito grato com o seu apoio aí, com certeza Então é isso, mano, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows, e eu fui!